E aí galera da Jtingo, a gente tá finalizando aqui alguns vídeos do Joel e a gente vai jogar Metal Slug agora, a gente acabou de fazer uma série de jogos de Neo Geo, Playstation 1 E eu ia parar com o Neo Geo, mas eu lembrei do Metal Slug, eu gosto bastante da história do jogo Vamos jogar 5 minutinhos aqui, 2 minutinhos Vai correr aqui O Joey, pra quem não viu ainda no começo do vídeo, ele roda inclusive Playstation 1, tá pessoal? Ele roda PSX de boa Imulação perfeita Vou rir Chega de FBA, vamos ver outra aqui Game Boy, coleção completa, tá pessoal? Game Boy, tem todos os jogos do Game Boy aqui, é muita coisa, vamos ver o Adventure Island 2 aqui Rapidinho Ai que bacana hein, quem tem saudade do Game Boy com uma tela desse tamanho ainda, você pode escolher o tamanho da tela inclusive, tá? Cara, até gostava dos gráficos do Game Boy hein Eles não perdiam em nada pro NES, tirando as cores claro né Opa! Vamos aqui no Game Boy Color agora Não tem Adventure Island também, vamos ver o que é o Adventure Island? Pô, deve estar com outro nome lá na frente Esse tá aqui pessoal, coleção completinha aí ó Bem bacana, Baby Félix Caramba, quando jogo da Barbie Batman do futuro, vamos ver Batman do futuro Desenho bom pra caramba Eu preciso de Ubisoft Eu prefiro aí nos gráficos do Game Boy Game Boy original do Game Boy Color O прai Ai 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 E agora vamos de Game Boy Advance, vamos de Game Boy Advance aqui, algum joguinho, Game Boy Advance tem muito jogo, hein, caramba, tatarugas ninja, vamos ver, eu cheguei até o Game Boy Advance, gostava pra caramba, mas vendi, não tinha jogo na época no Brasil, é, os gráficos já são bem mais bonitinhos, né, e aí e aí e aí e aí e aí Bem pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, só pra finalizar aqui, lembrando que ele emula FBA, que é Neo Geo e alguns arcades, Game Gear, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Master System, Nintendo 8 bits, Playstation 1, SMD, Super NES, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço! E aí galera da J-Dingo, mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube, espero que vocês estejam gostando aí de vários vídeos que a gente tá lançando essa semana, então dá uma curtida no canal, compartilha com os amigos aí, dá um like nos vídeos que a gente tá trazendo equipamentos bem legais pra vocês conhecerem e se Deus quiser comprarem, tá? O equipamento que a gente vai falar hoje é do Joyo, esse equipamento aqui pouca gente conhece, é um equipamento muito bacana e vocês vão ficar surpresos com a capacidade desse bichinho aqui, tá? É um equipamento bem legal, tem uma tela bem grande, de 4.3 polegadas, uma tela bem bacana, ele tem acesso a ebook TXT, roda MP3, Wave, WMA, JPEG, GIF, PNG, ele também vê PDF, é legal pra caramba, MP4, tem bastante coisa de vídeo aqui, ó, de vídeo tem muita coisa, vamos tentar colocar aqui mais pertinho, olha o que tem de coisa de vídeo aí, vamos lá! RM, RMVB, EXIS, MKV, WMV, VOB, MOV, ASF, DAT, MP4, 3GP, é muita coisa legal, essas são as especificações do produto aqui, o nome dele é o S430, ninguém tem esse produto aí, só o Jatadinho, beleza? 4GB, ele é branco, apesar de tá na caixa aqui, opa, foi aqui ó, o branco, vou começar a apresentar assim, né? tá aqui o branco, bem bonita essa caixa aqui dele, bem bacana, bem, eu vou mostrar ele primeiro, vou passar até a tela aqui um pouquinho pra frente, que a gente vai abrir a caixa, tá? Vamos abrir a caixa aqui, o que a gente tem, depois a gente vai fazer uns testes, vai parar o vídeo, e vai voltar aí com, ó, bem bonitinho, né, a proteçãozinha dele, bem bacana, tá aqui o equipamento, vou dar só uma carinha dele aqui, depois a gente volta, mais proteção, olha que bacana, hein, bem bacana esse equipamento aqui, olha que bonitinho, você abrindo aqui, ó, tem os produtos que vem, tá? Primeiro vem um chaveirinho aí de presente da Jatadinho pra você, não sei se vai o flash pra você, mas tá aqui, mas se não for o flash, vai o Wolverine, vai o Hulk, vai o Capitão América, algum deles aí vai pra vocês, beleza? Tem um cabo de um metro e meio pra você ligar na TV, então dá pra você jogar na TV, olha que bacana, o cabo original da Joyo, fone de ouvido original da Joyo também, tá aqui bonitinho, pode procurar no mercado, você não vai achar esse equipamento, hein, só a Jatadinho tem. Cabinho USB pra você ligar ele aí na tomada, né, ou transferir jogos. Um adaptadorzinho que a Jatadinho manda de presente pra você, porque não vem na original. Um paninho aqui pra você limpar ele e pra colocar uma película, ele já vem com uma película. Vem uma canetinha touch, porque ele é touch também, ele não é Android, tá? É touch. E vem com esse adaptador aqui e um cartãozinho de 16GB de presente pra vocês com quase 12 mil jogos. É isso mesmo, pessoal. Quase 12 mil jogos que a Jatadinho preparou pra vocês. Deixa eu abrir aqui bonitinho, tá a caixa lá no fundo, né? Deixa eu abrir aqui o que que vem mais, tá? Ó, ele vem o drive de instalação pra você instalar. Vem um pequeno manualzinho de instrução, mas é bem tranquilo, tá? Vem aqui a garantia, opa, a garantia aqui da Joyo. E vem uma película de proteção pra você instalar aí, por isso que vem com esse paninho aqui, beleza? Bem, separar tudo aqui bonitinho, que eu já vou guardar esse produto. Esse é o Joyo. Olha que bonitinho, que bacana. Todo de um branco bem brilhoso. Tem umas marcas de dedo aqui, tudo bem. Tá? Quatro botões aqui de direcional, mais o analógico. Aqui do lado, quatro botões de ação, mais select start. E os botões de ombro, R e L aqui em cima, certo? Aqui embaixo, a gente tem o microfone, porque ele grava. A gente tem a trava, você coloca aqui, ele fica travado no hold, ó. Ok? A entrada pra cartão, que já tá com um cartão aqui de 16GB, que a Joyo Jingo manda de presente pra você com quase 2 mil jogos. Olha, ele acabou ligando aqui. Aqui em cima, os botões de volume. Deixa eu até colocar o contrário, ó. Botão de ligar e desligar. Os botões de volume. O botão de fone de ouvido ou TV. USB e outro de TV também. Pra você poder utilizar os dois, se você quiser. Tá bem bacana. Gostei disso aqui. Você pode utilizar aqui e o fone de ouvido ao mesmo tempo, jogar na sua TV aí. Bem interessante. Tá? Bem, ele tá ligadinho aqui. Essa é a apresentação dele. É a carinha dele. Deixa eu colocar mais pra frente ainda. Dá uma escurecida na tela. Essa é a carinha dele. Aqui é a parte de games. Parte de flash, que ninguém usa mais, né? Tem os diretórios de vídeo. Diretórios de música. Diretor de foto. Ele não tira foto, mas tem. Ele grava, porque tem o microfone aqui embaixo. Ele faz gravação. Ele tem um dicionário chinês e inglês. Olha que bacana. Ele tem um paint também. Pra você pintar, salvar. Você pode fazer aqui, ó. J. Deu pra ler aí? Deu, né? Beleza. Ele é touch, ó. Você pode voltar aqui. Dá pra ver? Voltando, ó. Pra frente, pra trás. Tá? Ele lê arquivos TXT. Ele lê arquivos PDF. Ele tem cronômetro. Ele tem calculadora. Ele tem esse browser, mas não é pra acessar a internet, tá? Esse browser aqui é pra você ver as configurações, tá? Aliás, os arquivos. E aqui, algumas configurações de linguagem, de TV. Tudo bonitinho aí pra vocês, tá? Vamos voltar aqui nos jogos, tá? De fábrica, ele vai com alguns jogos. E a J. Dingo manda uma porrada de jogo pra você. Então, o de fábrica, ele vai com muito jogo do FBA. FBA é uma extensão, principalmente pra jogo de Neo Geo Arcade, tá? Mas também de outros equipamentos que eles colocam aqui. Então, olha o que tem de jogo aqui. Mas não se preocupa, porque tem muito mais no cartão de memória, tá? Tem muito jogo bacana, tá? Ó, tem até Street Alpha, como eu falei, né? Tem Street Fighter. Se você sentir falta aí de algum, é só colocar. Ele tem jogos de NES, de Game Boy Advance, de Game Gear, que a gente fez um port aqui. O Game Gear, ele roda através de um emulador do GBA. Vocês vão gostar bastante, tá? Ele roda meme, mas eu nem falo muito, porque eu não sei porque ele roda alguns e não roda outros, tá? Mas aqui tem o Final Fight, ele roda bem. E o mais legal de tudo é que ele roda Playstation 1. Aham! Aqui tem um jogo, ele roda tanto o ISO, quanto a imagem, quanto o BIM, tá? Ele roda tudo isso aqui do Playstation 1. Esse jogo de Playstation 1 que veio aqui é o famoso PSX. É uma conversão que os caras fazem e arranca várias coisas do jogo. Então, o jogo fica super leve, com 80 Mega. Ele só deixa as coisas principais. Arranca apresentação, áudio, mas é bem bacana. Mas você pode colocar o jogo que você quiser. No cartão, no cartão eu coloquei o Resident Evil 3, tá? E roda Sega Mega Drive. Roda mais coisa, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Isso é na memória dele. Se a gente for na memória do cartão... Aqui, vamos lá. Cartão, é o cartão que eu estou mandando para vocês. Esse cartão tem mais de 11 mil jogos, são quase 12 mil jogos. Olha a cacetada que tem de FBA. Para você jogar aí à vontade. A maioria é jogo do Neo Geo, tá? Game Gear, rodando através do emulador de Game Boy. Quer ver como fica? Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Só vou dar um overview, porque depois a gente vai ver os jogos, tá? Para o vídeo não ficar tão grande. Aí, ó. Aí você seleciona o jogo que você quer e está rodando bacana, tá? Roda bem bacaninha, tá? Ele tem save, tem load, tem settings de acordo com o emulador. Então, você pode colocar. Game Boy vai coleção completa para vocês. É jogo para caramba. Eu aconselho vocês a fazerem uma pasta favoritos. Game Boy Advanced vai jogo para caramba, mas não vai. É a coleção completa, que são mais de 21 GB, né? Game Boy Color vai a coleção completa. Master System vai a coleção completa. E a gente está emulando através do Game Boy também. Olha que bacana. Ele dá um probleminha nos sprites aqui, mas é perfeito, ó. Está vendo que deu uma tremidinha? Ó. Mas é perfeito, ó. Velocidade do jogo. Mas está dando umas tremidinhas, ó. Isso só acontece no Master System, tá? Que foi um port que a gente fez aí para rodar. O que mais que ele tem aqui? Nintendinho 8-bits, coleção completa. PS1, SEGA Mega Drive, coleção completa. Super NES, coleção completa. Ele roda SMC e SFC. E é isso aí que ele roda, tá, gente? Então, é coisa para caramba. Game Boy, Game Boy Color, Game Gear e por aí vai. E o PS1, que tem aqui o Resident Evil. Vou dar uma geralzinha aqui para vocês, né? Novamente do equipamento. E na sequência eu vou pausar o vídeo, porque a gente vai ver os jogos realmente rodando aí para cada equipamento. Beleza? Tchau. Tchau.